De volta aqui no programa Os Donos da Bola e para encerrar nosso programa com os parceiros que fizeram a diferença no Projeto Verão, gente, a gente está recebendo aqui ele, meu irmãozão, o Arthur, um cara muito bacana, seja bem-vindo, é um grande prazer receber vocês aqui, Sesc Camilo Boni, parceiraço, parceiraço, como diz o meu irmão Júnior Dário, né, sobre o nosso parceiro aqui, Sesc Camilo Boni, obrigado por você vir aqui. Vamos começar com o VT já, pode ser ou não? Pode ser? Vamos começar com o VT já. Eu estou aqui no Sesc para falar sobre esse parceiro do Projeto Verão, que eu conheci através da TV Grandi e da Band, o que eu tenho para dizer sobre o Sesc é que eu estou muito satisfeita, com certeza eu vou continuar sendo aluna aqui, faço consultação, faço crossfit, que é aqui no box onde eu estou nesse momento, e através do Sesc, através desse projeto eu pude trazer outras pessoas, eu tenho minha tia, minha mãe, meu namorado, amigos, sogra, enfim, quase que trouxe a família inteira para treinar aqui, porque realmente é um complexo onde você pode fazer musculação, você pode fazer pilates, você pode fazer natação, você faz funcional, crossfit, tem restaurante aqui perto, que também eu já aproveito para almoçar e treino, tem todo o suporte para você poder tomar banho, então assim, a minha experiência com o Sesc é muito positiva, o atendimento aqui também é sensacional, porque é um do diferencial do Sesc também, né, então qualquer funcionário, qualquer educador físico, qualquer colaborador que você encontre, ele te trata super bem, é super educado, então assim, ficam amigos, te conhecem, te chamam pelo nome, então é muito, muito, muito bom mesmo, mas eu fiquei muito feliz em conhecer, e com certeza indico de olhos fechados, e quem vir aqui vai perceber que é quase um resort, aqui é um complexo completo, tem espaço para brincadeiras e jogos também, para criançada, é um prato cheio, e eles têm eventos também, durante esse período que a gente ficou por aqui, teve eventos de férias, eventos de final do ano, eventos de carnaval, por isso que a gente está com essa roupa, então eu convido a todos para que venham conhecer, porque eu chego bem duas vezes no dia, e sou muito, muito, muito feliz mesmo, o Sesc está de parabéns. Projeto Verão, oferecimento Sesc, essencial é cuidar da saúde, Magras, emagrecimento saudável, e Águas Guariroba, nossa água, nosso orgulho. Arthur, Arthur, depois desse depoimento simplesmente maravilhoso, o que você tem para falar para a gente, Arthur? Adorei o resort, adorei o resort, é um mix de atividades que tem. Muito legal, muito legal. E aí, fala para a gente um pouquinho, por favor, do Sesc, que parceria. Foi incrível esse projeto, a gente vem conversando já desde o início da concepção do projeto, e tem tudo a ver com a nossa missão institucional, de promover a qualidade de vida, de promover o bem-estar, e como todos os parceiros falaram aqui, é uma poupança que você vai construindo durante a vida, porque quanto mais você investir, mais ela vai durar para você. Então, o Sesc é voltado para atividade física, é o Sesc Camilo Boni, a nossa unidade é vocacionada para esse negócio, e foi muito bacana participar desse projeto junto com vocês. Muito legal, a gente ouve esses depoimentos e a gente fica cada vez mais entusiasmado, mais feliz. E assim, sobre a questão de modalidades, Arthur, o que você tem para dizer para a gente? Porque assim, é uma estrutura realmente, é de encher os olhos. Para quem ainda não conhece, eu faço um convite aqui, gente, vá conhecer a estrutura do Sesc. Fala para a gente um pouco das modalidades. Resultados, inclusive, também, né? Isso, maravilha, maravilha. Estou com a nossa avaliação. Pois é? Bom, vamos falar um pouquinho da unidade, tá? A nossa unidade, Camilo Boni, ela é centralizada, ali na Afonso Pena. É uma estrutura que eu tenho academia, que eu tenho crossfit, que eu tenho judô, que eu tenho jiu-jitsu, eu tenho ginástica rítmica, eu tenho atividade para o programa 60+. Temos atividades aquáticas, porém, né? Já estamos todas com as vagas lotadas, a nossa piscina não comporta mais. E dentro do pacote de musculação, temos diversas modalidades no guarda-chuva que elas se encontram. Nós chamamos de pacote academia com 34 aulas coletivas. Então, o aluno, ele consegue identificar qual que ela mais se adapta, qual que ele consegue encaixar no dia a dia. Temos atividades e aulas durante o dia inteiro. Então, o cara, entre as seis da manhã, ele pode fazer uma aula à noite. Ou ele consegue ajustar no jornado do almoço dele. Como foi citado, temos restaurante ali que fica fácil. Então, a rotina do aluno, ele fica muito prático no dia a dia. Então, a nossa missão é essa. É ofertar um produto com uma qualidade muito boa, com uma estrutura fantástica, com uma equipe qualificadíssima. Temos uma equipe de professores lá que eu tiro o chapéu para eles. Eles sabem disso, a gente conversa muito. A gente investe muito na capacidade física deles e técnica deles para entregar um produto muito bom lá na ponta. Muito legal. Para fechar com chave de ouro, avaliações. Avaliações. Perfeito. Fizemos avaliação e reavaliações dos participantes. Por mais que nós não tivéssemos trabalhado a questão da competição, nós tivemos ali alguns que conseguiram um ganho de massa magra bacana e outros perderam também bastante massa magra. É importantíssimo a gente ressaltar quanto à questão da alimentação. Como os colegas falaram ali, o resultado interfere diretamente. Diretamente no resultado dele. Porém, como a gente conseguiu mudar o hábito deles e cada um se transformar dentro da modalidade de atividade que se desenhou e se desdobrou nesse período, nós cumprimos a nossa missão também. Adorei ela falar que ela foi a única que desgarrou para o cross. Das outras modalidades, ela desgarrou para o cross. Mas ela teve um resultado incrível. Não posso passar números aqui porque ainda tem os outros demais concorrentes. Porém, as avaliações foram incríveis. O resultado foi muito bacana. Muito obrigado. Instagram aqui do Sesc Camilo Boni, gente. Se você ainda não segue, não perca tempo. É isso. Corre, corre. Eu agradeço de coração mais uma vez. O programa está chegando ao fim, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. E a gente aguarda que tenhamos mais projeto verão para frente com vocês como parceiros para receber. Arthur, obrigado. Obrigado de coração, gente. Obrigado.